A partir de amanhã, quinta-feira, a gasolina vai ficar mais cara. O preço deve variar entre os estados da federação. A Minas Petro informa que os donos de postos têm encontrado dificuldade para comprar a gasolina com o preço atual antes mesmo do aumento. De acordo com informações, o motorista vai pagar a mais para abastecer o carro a partir desta próxima quinta-feira, dia 1º de junho. A gasolina vai ficar mais cara em razão do valor único, R$ 1,22 do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, conforme cálculos do Sindicato dos Servidores da Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Estado de Minas Gerais, o Sinfaz Fisco, e também do Minas Petro, o impacto nas bombas deve ser de R$ 0,24. A tendência é que a gasolina vai subir, o ICMS da gasolina hoje está, para você ter uma ideia, em 0,9790 por litro. A partir de amanhã, passará a R$ 1,22 por litro. Isso impactará em R$ 0,24 por litro, de acordo com o especialista. Mas acompanhe o que tem a dizer o repórter Turene Vieira, acerca deste aumento no preço dos combustíveis a partir de amanhã. A gasolina deve subir em 22 estados e no Distrito Federal com o novo ICMS. A mudança no modelo de cobrança do Imposto Estadual começa a vigorar nesta quinta-feira. Após duas semanas de queda, o preço da gasolina volta a ser pressionado no início de junho, com a mudança do modelo de cobrança do ICMS, que passa a ter a líquida única em reais por litro em todos os estados. A nova líquida, de R$ 1,22 por litro, é R$ 0,20 superior à média cobrada atualmente, segundo contas do consultor de Atmar e Chup, especializado em tributação de combustíveis. Os consumidores, porém, sentirão efeitos diferentes dependendo do estado. Enquadram-se nesses casos os estados de Amazonas, Piauí e Alagoas. Em Roraima, não há variação. No restante do país, a pressão será por reajustes. O estado com maior expectativa de alta é Mato Grosso do Sul, R$ 0,30 por litro, o que representaria elevação de 6% sobre o preço médio nos postos locais de R$ 4,94 por litro. Outros 10 estados à alta esperada é superior à média nacional, situando-se entre R$ 0,25 a R$ 0,29 por litro. Em São Paulo, a nova alíquota é de R$ 0,26 por litro superior à cobrada atualmente. No Rio de Janeiro, a diferença é de R$ 0,11 por litro. O novo modelo de cobrança do ICMS foi aprovado pelo Congresso em março de 2022 e do setor de combustíveis que via margem para fraudes no modelo anterior, em que cada estado praticava sua própria alíquota. Turene Vieira para o Conexão 98.